Então é isso aí pessoal, vamos para as últimas notícias do São Paulo O São Paulo aprovou ontem a aprovação do fundo de investimento Que o São Paulo pretende captar R$240 milhões para pagar as dívidas bancárias Assim eliminar o alto juros Assim o São Paulo pretende pagar o fundo de investimento até 2030 O Júlio Casares falou que o São Paulo vai diminuir os custos no ano que vem, nos próximos 5 anos A minha dúvida é porque ele não fez isso no começo do mandato Se ele tivesse feito isso no começo do mandato, agora o São Paulo já poderia estar competindo com Palmeiras, Flamengo Não, ele aumentou a dívida, agora explodiu, provavelmente esse ano vai aumentar muito O São Paulo deve ter um alto déficit esse ano, de novo, mesmo sem trazer grandes jogadores esse ano Então eu não entendo porque esperou tanto Agora o torcedor vai ter que ter paciência para esperar mais 4, 5 anos aí o São Paulo se reestruturar Claro que tem que fazer isso, não pode fazer igual com o Corinthians A dívida já está lá no alto e sai contratando Deus e o mundo Mas mesmo assim, por que não fez isso no começo da gestão dele? Então o São Paulo em breve deve quitar suas dívidas bancárias É uma boa notícia, mas o São Paulo, muitos torcedores vão ter que ter paciência Até porque algum jornalista falou que o São Paulo deve ter o mesmo elenco para o ano que vem Deve chegar mais umas 3 peças aí, mais ou menos, sem grandes nomes E deve ser isso nos próximos 2, 3 anos O São Paulo que vai avaliar o Zubeldia no fim do ano, se ele continua ou sai Algum jornalista falou do interesse do Boca Juniors no Zubeldia, mas que não se concretizou Alguma ala do São Paulo fala que o São Paulo trouxe reforços do Zubeldia em uma escala Mesmo esses reforços indo bem no treinamento Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal E até a próxima!